Começando aqui mais um papo, esse foi um dos primeiros convidados, ou melhor, dos primeiros convites que eu fiz e por alguns problemas ele não veio antes, que é o Edson, tudo bem? Tudo bem, Pionte, bom estar aqui com você, parabenizar o seu programa, tá lindo. Muito feliz de ter você aqui, eu brinquei agora na abertura porque eu postei a entrevista do Marcelo Costa, que foi a segunda que eu fiz, e você comentou no Instagram, falou, pô, que legal assistir e tal, eu falei, vem cá, ele falou, vamos ver semana que vem, aí um dia ou dois dias depois saiu a notícia que você tinha ficado meio ruim, e aí entrou naquela questão da Covid, tudo que foi, todo mundo cobriu, né, passou bastante na televisão, na internet, todo mundo viu, você tá recuperado, tá tudo certo? Graças a Deus, foi um momento difícil, né, que eu passei, realmente essa tarde Covid, né, brincadeira, fiquei aí 16 dias internado, 10 dias na UTI, mas graças a Deus o meu organismo reagiu e eu consegui sair dessa, mas foi realmente muito difícil. Eu li uma matéria no G1 falando que você tinha um medo, uma preocupação com a voz, mesmo ali tudo acontecendo, você tava preocupado em acontecer alguma coisa, não foi isso? Tava preocupado, tava muito preocupado, tanto que quando eu fui transferido pra São Paulo, eu sempre falo da doutora Ludmilla, com a sua equipe, que é uma sumidade no assunto, quando se fala em Covid, ela, pô, ela, desde quando surgiu a pandemia, ela mergulhou dentro desse assunto, e eu cheguei nela, cheguei lá com 75% dos pulmões acometidos pela doença, e a primeira coisa que eu falei pra ela, falei, pô, doutora, se a senhora puder, não me intuba não, que eu tenho muita preocupação, porque a intubação, ela passa, né, do lado das cordas vocais, então pode ser que agrida ali, então eu tive muita essa preocupação mesmo, e eu lembro que ela falou assim, não, em 3 dias eu te tiro dessa cama, eu olhei pra ela e falei, caramba, eu senti firmeza nessa mulher, né, já ganhei o jogo aí já, ela já me deu essa firmeza. Tem uma máscara que chama VNI, que você, é o tipo de um capacete que ela cola, ela fica bem fixada no rosto, e quando você se adapta a essa máquina, você consegue ir no ritmo que ela te dá pra você respirar, ela te faz muito bem, então, só de usar essa máscara, a minha oxigenação já foi pra um nível muito legal. E ela falava, eu uso uma hora, eu usava duas, três, quatro, então, assim, eu tive muito esse cuidado, eu fui um paciente muito obediente. VNI, se eu não me engano, é ventilação não invasiva, não é isso? Isso, é isso aí. Acho que foi o que é isso. E aí eu usei bastante essa máscara, fiquei de prona, pra não precisar entubar mesmo, e meu organismo reagiu. Na época eu tomei uns medicamentos bem fortes, assim, e graças a Deus meu organismo reagiu. Depois que você saiu, você foi testar a voz logo? Deu esse desespero? Tem um vídeo, eu saindo da UTI, assim, um pouco antes de sair da UTI, que ela tava lá, e eu cantei um pedaço da música azul, pra dar uma testada, né? Falei, opa, tá saindo mais ou menos, mas tá saindo. E foi muito emocionante, porque, pô, a gente, o nosso ganha-pão é a nossa voz, né? Então, eu sempre tive muita preocupação com isso. E graças a Deus eu consegui sair, mas não foi fácil, não. Foi difícil. Bom, a gente falou de voz, e falou, vamos falar de coisa feliz agora? Foi feliz porque você saiu, deu tudo certo. Amém, amém. Mas falando de coisas muito boas, você sabe que a galera é muito fã, além da dupla, da sua voz. É a galera nova, de todas as gerações, mas os novos artistas gostam muito, pelo jeito que você canta e tal. Eu tive uma conversa recente com a Mayara, da Mayara Maraísa, ela vai vir aqui, inclusive a gente vai falar disso, ela tava me falando um pouco da diferença de cantar em tons muito altos, que ela canta, ou talvez baixar um pouco o tom pra fazer alguns desenhos, enfim, ficar mais confortável. Você sempre foi o cara agressivo? Falou assim, eu vou cantar no máximo, eu gosto desse jeito. Qual que é a sua escola de cantar? Foi da onde isso? Bom, tudo começou, bom, a grande inspiração do Edson e Hudson como dupla foi Chitãozinho e Chororó, né? E o Chororó sempre cantou muito agudo, e o Chitãozinho com uma segunda impecável, né? O conjunto da obra ali, pra mim, é perfeito. Esses dias até falei que, na minha opinião, o Chitãozinho e Chororó é a dupla que eu considero uma das duplas mais completas que existe e tal. O Chororó sempre foi músico, o Chitão também sempre compôs, sempre participou diretamente das produções. Então, foi a nossa grande inspiração. Nosso pai, ele falava assim, ó, se vocês quiserem ser uma dupla boa, ouçam sempre Chitãozinho e Chororó. Então, como eu falei, meu pai era aquele cara do meio do mato, ele é meio ignorantão, sabe? Então, ele fazia a gente cantar de manhã, às vezes ele chegava de madrugada meio chumbado, e ele acordava a gente, fazia a gente cantar galopeira. Sempre de olho no Chitãozinho e Chororó. Sempre de olho no Chitãozinho e Chororó. Claro que tem milionário José Rico, que nos influenciou, teve Belmonte Amaraí. Porque, não que a gente seja tão velho, né? A gente começou muito cedo. Nós somos a dupla mais jovens a gravar um disco. É que, infelizmente, esse disco não saiu na época. Inclusive, foi no Rio de Janeiro. Que com seis e oito anos de idade, a gente lançou o nosso primeiro disco. Não sei se você viu, o Robertinho veio aqui recentemente, e ele falou que conhece vocês bebês. Bebês não, mas muito pequenos. Ele até contou, eu estava os dois pelados no circo ali, conheci. Eu adoro ele. Nossa, o Léo Conheci e o Robertinho também foi uma inspiração para a gente. E, realmente, nós começamos muito cedo, né? Então, nosso pai, ele sempre falou, ó, vocês têm que levantar cedo e já abrir o peito para a voz acostumar num tom mais alto, não sei o quê. Porque, claro, né, que tem muitos professores de canto aí que eles podem até falar assim, não, tem nada a ver isso. Eu até concordo, né? Mas era o jeito dele, né? Aprendeu assim. De nos ensinar. Mas, assim, Piunti, eu não forço para cantar no tom que eu canto. Eu canto na minha... Na minha... Ele é agradável para você. Para mim, as pessoas falam, nossa, é de ser canta agudo. Mas, para mim, é tão natural o cara cantar no tom que eu canto. E eu tento não baixar os tons. Para sempre manter a musculatura, porque cantar é um exercício, né? Então, você vai envelhecendo, os seus músculos também vão envelhecendo. Mas eu procuro não abaixar o tom para que eu tenha sempre potência vocal. E eu não sei o que acontece, cara. Eu subo no palco, eu e meu irmão, a gente se transforma, entendeu? Porque eu estava... Até antes de você chegar, eu dei uma olhada nas músicas mais antigas. Parece, pode ser uma impressão, que a partir dos anos 2000, que é justamente quando vocês começam a fazer sucesso mesmo, e o Bruno era um também. Foi um, na mesma época, ali. Muito agressivo. Você cantava muito alto, sempre cantando aquela coisa de rasgar. Você pega aquele acústico, o primeiro famosão de vocês, já parece um Edson mais nervoso cantando, mais irritado cantando. Foi uma escolha ou foi aparecendo essa voz, assim? Cara, olha que legal, né? O podcast é bom por causa disso, né? Quando a gente começou a nossa carreira, a gente foi participar... Quer dizer, um pouquinho depois, né? A gente foi participar de um festival do programa Raul Gil na minha terra natal, que é São José do Rio Pardo, que eu nasci em São José do Rio Pardo. Muita gente pensa que eu nasci em Nimeira, porém, Nimeira é minha casa. Eu sou cidadão limerense, sempre tive muito carinho das pessoas lá em Nimeira, sempre nos apoiaram bastante, e é a minha terra. O Hudson mora até hoje lá, né? Mora em Nimeira. Ele mora lá em Nimeira. E nessa da gente participar dessa festa lá em uma cidade de São José do Rio Pardo, nós ganhamos o festival. Então, com sete, com... Acho que... Não, era nove, onze anos de idade, eu e o Hudson fomos ser calouros do Raul Gil. Ah, já é desde essa idade. E eu lembro que era lá na Miruna, cara. Era lá na Avenida Miruna Record. Eu lembro que a gente entrou e com essa tara pelo Chitãozinho Chororó, né? Aí eu lembro... Nunca vou esquecer. O Hudson chegou e me falou assim, o Herto... Ele me chamava de Herto, né? Na época. Hoje ele me chama de Herto. Aí ele falou assim, o Herto, já pensou se a gente chegar lá na Record, o Chitãozinho Chororó estiver lá? Eu nunca vou esquecer. Ganhamos o festival, fomos como calouros do Raul Gil para participar do Raul Gil. Na época era uma orquestra com violinos, com um monte de coisa. Era a coisa mais linda do mundo, aquela orquestra. E na hora que a gente começou a cantar, a gente começou a cantar uma música do Chitãozinho Chororó, na hora do ensaio. Falar... Uma extensão para cantar essa música impressionante. Na hora que a gente acabou de ensaiar, acabou que o maestro deu a última nota para encerrar a música, entra o Raul Gil no meio, o Chitãozinho Chororó do outro nos aplaudindo. Eu lembro disso como se fosse hoje, foi um momento assim, mágico, fantástico para a gente. O Chitãozinho Chororó estava lançando a música Majestade Sabiá, com o Jair Rodrigues na época. Eu lembro que o Jair Rodrigues ficava furando, que era de tecido assim. Olha a lembrança. Eu lembro disso, cara. Ele ficava furando assim para ficar vendo as bailarinas dançar, sabe? Era um barato. O Jair era um cara maravilhoso. E nesse dia eu lembro que o Chitão, ele sentou comigo e com o Uts, deu uma palheta de presente para cada um assim, e falou, olha, vocês vão passar por muitas coisas na vida de vocês, o caminho não é fácil, é muito difícil, mas acredite no sonho de vocês, que um dia vocês vão ser grandes. Ele falou isso para a gente. E a gente era, pô, mal sabia o que ia ter que ralar ainda, para conseguir alguma coisa. E hoje, rapaz, a gente se vê no mesmo escritório. O Chitão, um dos melhores amigos que eu tenho, eu adoro o Chitão, eu amo ele. Quando teve o lance da nossa separação, eu e o Uts, o Chitão foi o cara que mais apoiou. Quando o meu irmão foi internado, que ele precisou ficar internado para se recuperar, nesse período, eu gravei um disco de Edson para Uts, e eu liguei para o Chitão e falei, Chitão, o que eu faço, meu irmão? Eu não sei o que eu faço, porque olha a situação do Uts lá, eu estou nessa situação aqui, a gente não sabe para onde ir. Eu lanço o disco sem a voz do Uts, eu coloco segunda para mim mesmo, o que eu faço? Ele falou, nenhum dos dois. Ele falou, pega um estúdio, vai lá para a clínica e coloca a voz do seu irmão. Eu lembro disso, foi notícia isso tudo. Cara, eu peguei e fui lá na época no Gravodisc, peguei o menino que trabalhava lá, ele foi comigo, a gente montou um setzinho, pedi autorização, liguei para o Uts e ele colocou a voz dele. Isso foi o começo de uma aproximação minha e do Uts, muito forte, principalmente como amigos, porque irmãos a gente sempre foi, e talvez seja até o fato de a gente ter começado muito cedo, e por sermos irmãos, quando você é irmão, você tem liberdade, e a gente acha que fale numa goa, e da gente ter criado um conflito durante um período na nossa vida que culminou no lance desse tempo que a gente deu, que durou um ano e oito meses. Ah, foram menos de dois anos, foi menos de dois anos. Foi menos de dois anos. Por isso que ficou aquela coisa que muita gente na época nos criticou, falou, ah, isso aí foi uma jogada de Marte, lembra? Deixaram que era assim. Então, mas não era nada disso não, é que assim, foi relacionamento que deu errado, né, um momento, estourou. Pionti, para e pensa, cara, muita gente, muita gente, até com, até dou razão das pessoas que jogam pedra às vezes, sabe? Mas assim, começamos a cantar, eu tinha cinco anos de idade, o Uts tinha sete anos, o Uts começou antes de mim. A gente não teve tempo de ser criança, porque o nosso pai, quando ele percebeu que a gente tinha aptidão musical, ele já nos colocou para tocar em bar, em zona, bicho, o seu pai era de circo desde sempre, vocês nasceram e ele já era de circo? Nós nascemos no circo, ele já era de circo. Então, assim, ele viu, ele falou assim, pô, eu quero que meus filhos tenham um futuro bom, não o futuro que eu tive. Então, só que ele, na ignorância dele, ele, coitado, e eu falo isso assim com muito amor, porque meu pai era um cara sensacional, ah, se eu pudesse ter o nosso pai de volta, né? E ele, e ele, só que ele pegou pesado com a gente. Então, assim, pô, com cinco anos, já sustentava uma casa, eu e o Hudson, sobrevivia da música. E aí, veio a adolescência, a gente continuou tocando, porque não tinha um gato para puxar para o rabo. Vocês nunca fizeram nada além de tocar, né? Foi a vida inteira, né? Eu digo assim, você parou alguma época para trabalhar em outra coisa? Não, assim, até tentei, mas eu confesso para você que, que eu nunca gostei muito, trabalhar, não. Trabalhar, assim, eu nunca gostei de ser, arrumar um emprego ali. Eu nunca gostei de ser mandado por ninguém, eu nasci, realmente, para, para ter o meu próprio negócio, para ser empreendedor, entendeu? Então, assim, só que, a gente não conseguiu estudar. Nosso pai, ele, a gente chegava, por exemplo, de quarta a domingo, começava a tocar nos botecos. Aí, ia lá para o bar da rodoviária, lá em Nimeira, de quarta-feira, pedia uma caixinha, o nosso pai ensinou a gente pegar, eu acabava de cantar uma música, eu chegava no carro e falava, pô, você não vai me dar o money, não, pô, joga o money aí, nós estamos tudo duros, ele ensinou a gente a fazer isso, né? E aquele violão, ia enchendo de dinheiro ali, enchendo do bom, né? O negro colocava um real, se fosse hoje, dois, aí colocava, de vez em quando tinha um cara ricão, colocava nota de cinquenta, e assim, a gente ia sobrevivendo. Nesse período, o Udo chegou de mim e falou assim, o Herto, vamos falar pro nosso pai, pra ele, pra ele deixar a gente parar de estudar, porque a gente não consegue dormir, chega em casa de madrugada, tem que já ir pra escola, não sei o que, na quarta série, isso aí. Aí, aí o, falei, ah, fala você, cara, eu tenho medo. Ele falou, não, eu também tenho, mas eu vou falar. Aí chegou no meu pai e falou assim, ô pai, nós queremos falar com o senhor. Ele falou, fala moleque. Era assim. Aí nós já, opa, vou tomar um tapa na orelha já. Ele falou, pai, não, nós estamos muito cansados, porque nós temos que fazer show, e tocar, e chega de madrugada, e a gente está cansado da escola. O senhor não deixa nós parar de estudar, não? Aí ele olhou pra nossa cara, bravo assim, e falou assim, parar de estudar? Ele falou, parar de estudar. Ele falou, larga dessa merda. Ele falou, cara, foi o dia mais feliz da minha vida. É claro que eu me arrependi disso, depois, porque estudar é muito importante, né? Todo mundo tem que ter uma formação, na minha opinião, e tem que estudar. Mas assim, então nós não estudamos. Aí chegou na adolescência, a gente tinha que buscar o nosso próprio dinheirinho, ele pra sobreviver daquele jeito. Aí chegou na fase adulta, aí com 26 anos de idade, explodiu o CD acústico azul. Ah, era 26 sua idade? 26 anos, 27, né? Acho que era 27 anos, mais ou menos. É, vocês eram novos, é que vocês tinham muita história já, né? Mas já era, você vê, hoje a molecada estoura mais rápido, né, Piu? E eu só sei que daí a gente estourou, aí veio grana, fama, nunca subiu na nossa cabeça. E nisso que veio tudo isso, veio um monte de gente acompanhada, né? Aí é. Então aí um amigo que leva pra lá, o outro que leva pra cá. É uma história, infelizmente, muito conhecida, ela é muito comum, né? E a gente cai, né, bicho? Aí, nos perdemos, durante o período, eu me casei muito cedo, né? E acabou que daqui a pouco teve uma época na minha vida que eu olhei pra mim, eu estava, a minha mãe estava separada do nosso pai, a nossa mãe que nos criou, a Vita, que é a nossa mãe. É isso que eu ia perguntar, não fala muito, a mãe de vocês faleceu muito cedo, né? Ela faleceu muito cedo, eu tinha um ano e nove meses, a Helena, né? Meu pai arrumou um anjo que cuidou da gente, que é a dona Vita, e minha mãe, por causa do meu pai, na época ele gostava de ser, ele era muito mulherengo, e ela encheu o saco e largou dele. Aí, eu separei a dupla, eu me separei desse primeiro casamento que eu tive, e foi aquele rolo danado, e quando eu olhei, minha vida estava uma bagunça, eu falei, nossa, agora, aí veio, veio a depressão. Aí, eu passei, durante 17 anos, eu tive uma depressão muito forte, muito forte mesmo, que eu tive que, que me superar, porque, por várias vezes, eu passei muito perto, não de me matar, eu nunca pensei nisso, sempre tive muito temor a Deus, mas do próprio estresse mesmo. Você acha que foi uma conta da vida inteira, sem parar? Foi. Chegou a conta? Chegou a conta. Aí, o bicho pegou, aí teve um momento da nossa vida que, pô, todo mundo muito louco, não louco de drogas, essas coisas, mas louco. Cabeça foi embora, né? E aí, infelizmente, não deu certo com os empresários da época, aí deu aquele rolo danado, vira bola de neve, vira uma bola de neve, foi aquele rolo e tal, aí, eu tive, muita sorte que eu conheci a minha, a minha atual esposa, que é a Andréia, você conhece ela, temos uma filha linda, inclusive a Bela, e depois que eu a conheci, a coisa começou a, ela começou a me valorizar, me mostrar, e essa faculdade da vida, fez com que eu, hoje, com 47 anos de idade, de um tempo pra cá, minha cabeça mudou totalmente, então, assim, valeu a pena, eu continuo sendo brincalhão, tal, mas, eu tomo cuidado hoje, com quem se aproxima de mim, com, pra quem que eu vou dar entrevista, tudo isso, eu, eu procuro filtrar um pouco, até porque, eu falo assim, que eu e o Utsu, não somos melhores do que ninguém, mas a gente escreveu a nossa história, a gente sobrevive muito bem da nossa história, a gente é respeitado, como você falou, por nossos irmãos, que são do sertanejo universitário, que a gente ama, você nunca viu o Edson e o Utsu criticar o sertanejo universitário, e gravaram com todo mundo, quase todo mundo já, e gravamos com bastante gente, e também tem o respeito dos grandes, como o Zezé é meu padrinho de casamento, dos grandes que eu falo assim, dos clássicos, dos consagrados já, dos consagrados aí de muitos anos, o Zezé é meu padrinho de casamento, o Luciano é um menino que eu, que eu adoro, aí tem o Chitão e o Chororó, todo mundo, o Leonardo, existe um carinho muito grande, assim, da gente por eles, e deles por nós. Eu sei que muita gente é curiosa em relação às brigas, à separação, eu não vou entrar nesse assunto, primeiro porque muita gente já falou, e o povo sempre pergunta, e segundo porque eu acho que tem assunto mais legal, e eu também tive um problema com você, foi o único artista com quem eu briguei, me indispusso a brigar muito forte, que foi quando você se separou do seu irmão, eu escrevi um texto, e eu estava, você até falou isso depois, eu estava, eu tinha ficado muito incomodado com a separação, naquele momento que o sertanejo estava indo, estava chegando a galera nova, aí, porra, justo eles, que foi a primeira pessoa que eu conheci, o primeiro artista que eu conheci já trabalhando, foi você, você e seu irmão, e aí eu falei, pô, os caras vão separar agora, eu lembro que eu fiz um texto, nem era só sobre vocês, era um texto sobre separações, aí você ficou pistola comigo também, a gente brigou, e depois voltou, ficou tudo em paz. Mas pela fragilidade do momento, você é um cara tão maravilhoso, eu sempre gostei muito de você, sempre respeitei você. Quando eu estreiei na rádio, você foi o primeiro convidado. E você também sempre nos respeitou, eu acho que ali você, hoje a gente pode rever essa matéria, acho que você falou a verdade. É, eu estava falando de como separações dão errado. É. Ah, eu... E você estava separado. Esse dia eu, vamos lá, a primeira polêmica do podcast. Esse dia eu encontrei com o Léo, do Vitor e Léo no aeroporto, né? Aí, pô, diferente da gente, eles têm um relacionamento bacana, os dois, né? Cara, e eu olho assim, vou te dar um exemplo, é, o que eu fiz com o Léo, foi a mesma coisa que o Zé Rico fez comigo e com o Hudson. Eu lembro que eu encontrei com o Zé Rico no estúdio, eu estava fazendo uma pré-produção para um show que eu ia lançar solo. E minha carreira solo durante o período foi muito bem, você lembra? Lembro, tocou muito, né? Foi muito bem. Aí o Zé Rico chegou de mim e falou assim, ô Zum, eu posso falar com você? Eu falei, ô Zum, pode falar. Aí ele falou assim, volta com o seu irmão. Eu falei assim, ah, Zé, você vem falar isso para mim, bicho, agora, pô, agora que a gente já decidiu, que a gente separou a dupla, não sei o quê, mas dentro de mim, bicho, uma vontade de voltar com o meu irmão, porque o Hudson, ele não é, o Hudson, ele não é qualquer artista, ele é um puta de um artista. Pô, meu irmão era considerado um dos 100 maiores guitarristas do mundo, segundo a revista Rolling Stones. O cara produz, o cara compõe, cara, e aquilo me incomodava, porque Edson e Udson é uma dupla 50-50, apesar de eu fazer a primeira, chamar mais atenção. Sim, é uma das duplas mais 50-50 que existem, né? É, então eu sentia muita falta, e aquilo, o fato do cara, ele estava afirmando uma coisa que eu queria, só que eu não podia, então eu me deixava puto, né? Eu até fui meio delicado com o Zé, assim, eu falei, ah, Zé, pelo amor de Deus, não sei o que, né? Ele falou, Zum, não tem problema não, vocês vão voltar mesmo. E eu falei quase a mesma coisa pro Léo, sabe? Não, mas não falei na maldade, eu falei porque eu torço tanto pra que um dia eles voltem, assim como os fãs deles, né? Porque a gente sabe o caminho, né? Sim, é. Então, assim, talvez eles podem assistir isso e falar, pô, esse Edson está falando besteira, mas eu lembro que os caminhos, sabe? Falei, quer saber, cara? Eu vou voltar com o meu irmão. E aí eu lembro que um dia ele ligou o Hudson. Quem que ligou pro outro pra pedir pra voltar? O Hudson, ele me ligou. Ele falou assim, Edson, você tá bom? Falei, tô bom, Hudson. E o Zé? Tô bom. Mas assim, um detalhe, tá, Pionte, que fique bem claro, é porque a gente tem a oportunidade de contar as histórias reais que às vezes em outros lugares a gente não consegue, né? O Hudson, eu e o Hudson nunca deixamos de nos falar, tá? Tivemos o nosso problema, sim, teve uma época por conta de muito mais da nossa imaturidade e de deixar pessoas se aproximarem da gente, que também a meia culpa existe, porque se a gente tivesse um pouco mais de experiência, eu não ia deixar. e o Hudson, ele chegou, ele ligou pra mim e falou assim, viu, o que que você acha da gente voltar à dupla, cara? Eu peguei e falei, Hudson, espera um minuto. Aí, esperou um minuto, aí eu lembro que eu cheguei na minha mulher e falei, Anjo, o meu irmão ligou, ele quer voltar à dupla. Aí eu falei, o que que você tá esperando pra voltar? Eu peguei, mas não deu cinco minutos, liguei pra ele de volta e falei, Hudson, tá voltado, que dia que nós vamos começar a gravar? Sem drama, sem nada, vamos voltar. É muito amor, né, cara? Pionte, eu tenho respeito tão grande pelo meu irmão, e ele tem um respeito tão grande por mim, eu e o Hudson, a gente se ama demais, e vou te falar mais, a gente olha um pro outro hoje e dá risada, porque eu sou fechado. Por exemplo, eu estou hoje, eu considero, na minha opinião, um escritório que tá entre os três maiores do Brasil, sem sombra de dúvida, em matéria de modelo de organização. Só pra quem não sabe, a live tem o Edson Hudson, o Estão Chororó, o Zezé Luciano. O Zezé Luciano. Aí tem o Juninho como DJ, né, que é o Juninho Lima, todo mundo conhece, Sandy Junior, e tem vários DJs maravilhosos. Tem Carlos e Jader, que sempre foi uma dupla, que sempre tocou bem. Tem uma dupla nova, que é o Vini Lucas. Então, assim, e eu gosto muito do trabalho do Wilson. O Guga, na parte de gestão financeira, e o Wilson, que coloca a cara pra bater. Só que é o seguinte, eu e o Hudson, nós somos amarrados, nós somos uma pessoa só hoje. Entendi. Ninguém nos convence de nada daquilo que a gente, eu e ele, já conversamos. Então, é um assunto só. Se a gente tem uma opinião sobre uma música, sobre um arranjo, sobre um DVD, a gente divide. Se for convergir negativamente pra aquela situação, a gente vai dentro daquilo que a gente tá pensando. Não tem mais esse erro, né? Não, não tem. A gente não comete esse erro porque uma dupla é uma pedra. E essa pedra, ela não pode se rachar. A gente colocou isso na nossa cabeça. Agora, vou falar o que do You See the Alive? A gente sempre se dá muito bem nisso. Nunca tivemos problema com relação a isso porque eles não jogam fogo e gasolina. Sim. Eles são do bem, sabe? Eles sempre estão jogando água, procurando amenizar e pra levar do mal. Tem alguma coisa que vocês conseguiram que é muito difícil, eu pergunto isso até pro milionário aqui, e é muito difícil, muito difícil, que é voltar uma dupla e conseguir seguir a carreira normalmente. É. É uma dificuldade muito grande. Historicamente, volta e não consegue mais, ou perdeu o timing, ou ninguém tá mais interessado. Mas eu... Vocês, obviamente, tiveram dificuldade, todo o retorno é difícil, mas vocês conseguiram. Eu conversei muito com o Yousinho na época que ele pegou vocês, que ele falava, ó, vou pra cima, mas eles vão voltar a ser o Edson Yousson. E o que que foi que fez conseguir voltar? Porque, você sabe, a dificuldade era imensa, assim, de... Às vezes é contratante que não quer mais saber, sei lá, um monte de gente que não quer mais saber. Não, um monte de pessoas na época, com razão, tá? É o lance da meia-culpa que eu tava falando. Eles viraram as costas pra gente, até porque não tinha o que fazer. A gente tem que dar resultado, é uma troca, pô. Não adianta a gente... Uma, assim, agora... É... Eu devo muito, muito a postura de Edson Yousson, a nossa mudança de postura profissional, muito, porque não adiantava nada. A gente pode estar no escritório da Lady Gaga. É, se começar a dar trabalho... Se dar trabalho, não vai. E, mas assim, depois disso, com certeza, é a gestão da live. Eles sabem reposicionar artista. Entendi. Eu falo pro Yousson que não existe ninguém que consegue reposicionar artista no Brasil como ele. Vocês voltaram... Era o que? 2012? Vocês separaram 2009 e foi o último ano juntos. É, a gente voltou no final de 2011. Até voltar mesmo, até embalar, você lembra mais ou menos quanto tempo demorou? Pio, eu te passei sincero, até hoje nós estamos lutando, bicho. Não, mas o Edson Yousson voltou, não tem mais. É porque durante muito tempo, pô, o Edson Yousson é aquele que separou, o Edson Yousson é aquele da polêmica. Não, hoje passou. Tanto que a nossa marca se valorizou tanto que hoje grandes marcas nos procuram, todo mundo viu que o que o meu irmão passou, são coisas que qualquer ser humano pode passar. Eu acho que o mais bonito de tudo isso é o cara dar a volta por cima, né? É, é muito difícil essa... Eu tiro o sarro do Uds, eu falo, pô, Uds, todo mundo acha que você é mais novo do que eu porque ele tá lindo, né, cara? Pois é, eu tava falando disso hoje ainda. Tá lindo, ele tem uma família linda, dois filhos, tem outros filhos, claro, né, mas já são maiores. Tem lá a Helena com o Davi que parece uma pintura, uma família linda. Eu fico olhando e falo, pô, meu irmão é um... É um cara muito guerreiro, perto de tudo que ele passou. Cara inteligentíssimo. o Uds, pra quem não sabe, o Uds é um cara extremamente engraçado. Sim. Quem segue no Instagram já tá acostumado, já, vê quem é, né? E ele é do bem demais, meu irmão, não tem malícia, ele não é maldoso. Até depois que a vida deu umas porradas na gente, eu acabei ficando mais ressabiado que ele. Eu sempre dou uns toques pra ele, falo, cuidado com isso, com aquilo, com quem chega perto de você. Então, hoje, assim, a gente tem um relacionamento de irmãos, mas antes de sermos irmãos, nós somos amigos e profissionais. A gente procura até uma postura bem profissional e isso é legal, porque ele chega em mim e fala, por exemplo, pra fazer o seu programa aqui, com certeza avisaram pra ele que eu faço questão que avise. Entendi. Entendeu? Então, assim, um torce pelo outro. Então, é uma coisa só, entendeu? Você já deve ter visto que citaram o Hudson aqui, mais de uma vez, citaram como o melhor segundeiro hoje e tal. Eu queria saber do cara que canta ao lado dele. Não sei se você tem muita experiência com outros, outras duplas você não formou, mas já cantou com muita gente. Explica pra quem não sabe o que é tão diferente que faz a galera citar o Hudson como acima da média de segunda voz. Cara, eu acho que o Hudson, por ele ter muita influência do rock'n'roll, eu acho que ele é um segundeiro mais pop, sabe? Ele usa uma linha de segunda dele, às vezes pensa que ele vai pra um lado e ele vai pra outro. E a segunda, ela é a base da primeira. Se tiver uma segunda mais ou menos, não rola. Agora, eu, pra mim, ele é o melhor. Ele é meu irmão. Agora, quando se fala de artista mais completo no sentido de multi-instrumentista como ele é, aí não tem comparação, né? Toca viola, toca violão, toca guitarra, toca estilo, produz, sabe o que pede, tira som no estúdio. Então, assim, eu acho que nesse ponto, como se for pegar o todo, o Hudson é um artista muito completo, né? Você chegou a ser segundeiro na dupla em algum momento? Não, às vezes a gente trocava, fazia uma terça pra ele, ele ia pra cima. Porque às vezes você percebe que a voz é parecida, né? Quando ele tá cantando um pouco mais alta. Não, e no telefone? Ah, é? No telefone parece piada, cara. Igualzinho a voz. Igualzinho? Igualzinho. Porque eu já vi ele cantando algumas coisas em primeira que fala, porra, mas é igualzinho. Eu acho que ele não tem a extensão, né? É, porque como ele sempre cantou segunda voz, então ele não abriu, né? Os pulmões, vamos dizer assim, entendeu? Mas assim, o Hudson é um artista maravilhoso. Agora, nós temos muitos segundeiros bons, hein? No Brasil. Você quer citar um? Você sabe que dá discussão, né? Quer falar um... Ah, cara, eu vou falar de um que de cara, assim, eu posso falar de dois de cara? Pode falar. O Luciano e o Chitão. Que o Chitão é o professor, né? Ele que vem ensinar tudo essa onda de segunda voz, que ele pegou umas influências de Belmonte Amaraí e do próprio Milionário José Rico, que por incrível que pareça o Milionário José Rico começou depois de Tãozinho e Chororó. Sim, o Milionário até falou disso aqui. É. Mas assim, aí vem... Vem... Como é que... Ó, dos novos. Como é que você não vai falar do Marcos? É, eu acho que o que mais chama atenção hoje, né? O Marcos é um segundeiro maravilhoso. Mas todos são, viu? Todos fazem segunda bonitinho e direitinho. Eu gosto. Gosto mesmo. É, tem bastante gente boa, né? O povo é meio implicado Uma dupla que eu adoro, cara, aqui da nova geração é... Não é porque a gente gravou com eles, não. É o Zé Neto e Cristiano. Nossa, eu acho que o... Eles imprimem tanta emoção na hora de cantar, sabe? Eles passam a verdade deles, uma voz gostosa de ouvir. E eu queria voltar agora a falar de música. Eu queria falar especificamente de música. Eu vou ver se eu concordo comigo. Você acha uma coisa da minha ideia, sabe? Eu acho o melhor disco do Edson Hudson, e eu não sei se isso é bom pra você, o último disco antes da separação. Eu não me lembro, não sei se a vibe ali tava ruim, se vocês estavam bem ou não, mas eu acho que você interpretou até com alguma raiva aquele disco. Tem uma música chamada Nasci Pra Te Amar Demais que eu acho a melhor daquele disco e coloca entre as melhores da carreira. Aí teve a versão lá, foi você quem trouxe, teve É Pra Não Chorar. Ah, esse DVD, esse projeto de despedida é fenomenal, assim. Pra você é também, eu tô viajando, e se foi um projeto legal de fazer, ou já tava meio... Cara, na verdade ali, a gente já tava com algumas divergências, né? O Hudson, eu com o meu time de filho das puta e ele com o time dele, né? Então, assim, a gente já tava com algumas divergências ali. Porém, quando a gente fez esse DVD, não tinha intenção nenhuma de separar, sabia? É, foi antes da... Não, a gente... Ele chamou a despedida, não chamou? Chamou porque a gente colocou depois. Ali era pra chamar Edson Hudson no estúdio, um exemplo, não lembro direito o nome. E aí começou, ah, vamos mixar ali, já começou as diferenças, tá, 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 quando vê. Mas eu considero um álbum maravilhoso. Você tá coberto de razão, esse disco é bonito. E detalhe, nesse disco a gente colocou uma banda mais rock'n'roll, lembra? Não foi a banda que acabou ficando com ele depois? Foi. Ou eram alguns ali? Inclusive tinha o Bruno, o Bruno que cantou... Numa alta, né? Numa alta. Canta muito. Canta muito, moleque. Absurdo. Tocava violão. Tem o Slash, que é um cara que pareceu com o Slash, que é um cara que a gente ama. Absurdo também. Até hoje, sabe dos caras que ficou assim na nossa vida, que a gente adora, que é o Brandoff? Inclusive ele é, ele é parceiro no Hudson na versão da... Foi Você Quem Trouxe. Ah, é, a autoria também. É, a autoria dele, a versão, né? Então, assim, cara, sobrou muita gente boa daquele time também, né? Porque saem as coisas ruins, mas ficam as coisas boas. Tem o Pichu, o Batera, que é a nossa amiga até hoje. Eu acho que quem toca, o teclado é o caixote, né? Que tá em tudo. Que é das antigas, né? Caixote é um amor de pessoa. Você tem um disco do Edson Hudson preferido? Que você acha que... Se vocês acertaram... O acústico, lógico, que é o mais famoso, eu acho... Não o mais famoso, mas é o que fez vocês ficarem conhecidos. Mas é um acústico, né? É, mais simples, tá? Cara, eu tenho uma paixão pelo terceiro disco nosso, que é No Limite da Saudade. Eu gosto muito desse disco. No Limite da Saudade? No Limite da Saudade é que tem jura, não é? Tem jura. Inclusive, nessa época, o Hudson nem tocava muito nos discos ainda, porque Neguinho ficava limando ele. Só que a gente tinha por trás um puta produtor, que era o Pisca, né? Ah, que guitarrista também. Guitarrista, putz, cara, eu lembro a sonoridade desse disco me agrada muito. E esse disco foi o primeiro, foi o terceiro CD da carreira, em que uma música, que é Deixou Te Amar, tocou no rádio. Ah, daquela versão antiga. Na versão antiga. Ela foi a primeira música a entrar nas rádios de São Paulo, né? Então foi o grande diferencial. E mais do que isso, eu devo muito... isso ao Pisca, que Deus o tenha, porque o Pisca, eu não acreditava em mim como compositor. Eu comecei a compor com 12, 13 anos de idade. E eu, junto com um parceiro meu, que é o Flavinho, que é um puta compositor, a gente fez essa música Deixou Te Amar. E um dia, na hora de escolher o repertório, eu mostrei Deixou Te Amar pro Pisca. Ele olhou, ele falou assim, ó, essa música é boa. E eu lembro que no refrão eu falava assim, amor sincero, tenho dentro de mim pra te dar, é só você querer arriscar, pois não é ilusão, nem tão pouco atração, é mais forte do que podes pensar. Ele falou, bicho, podes é tipo pacarão. Ah, era assim. Só pode, que podes, rapaz? Ele falou pra mim. Aí hoje eu penso, mas que ridículo, falar podes. Aí não sei o que, aí não, grava essa música. Ele fez um arranjo maravilhoso, virou a primeira música de trabalho e ali eu me descobri como compositor. Aí confiou. Aí eu passei a confiar no meu taco. Depois fiz várias canções que viraram grande sucesso. Tem naquele disco de, aquele acústico que estoura e mais pra frente também, algumas músicas antigas de vocês fizeram sucesso. A Jura já estava lá antes, a que você citou agora eu estava também. Tem uma música de vocês que veio aparecer agora de novo com o Gustavo Lima, que foi Rio e Nova York. Rio e Nova York. Eu conheci com o Zezé, mas Rio e Nova York foi do primeiro CD, Pionti. Do primeiro, é antes do Zezé também. E eu lembro que, putz, tem história pra caramba, né, bicho? Caramba. Eu lembro que nesse primeiro CD que a gente foi gravar, pô, teve a ajuda do Carlos Randall, que tinha um estúdio, ele abriu as portas. Nossa, te amo, Randall. Você é um cara maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Ele e o Danimar e o time dele, a gente gravou de graça e o Raulzinho, que era o empresário, filho do Raul Gil, que é um cara que nos ajudou muito. Ele abriu as portas pra gente e não sei o quê. e nós chegamos no estúdio do Randall pra gravar e ele fazia comida pra gente. Aí conseguimos uma reunião com a Fátima Leão. Fomos lá na casa da Fátima Leão. Aí a Fátima Leão... Que já era a Fátima Leão, né? Na época, bicho, ela fumava. Parecia um papagaio, bicho, mas fumava. Então ela ia chegando à noite de manhã, ela ia ficando rouca. Ela pegava o violão, bicho, e cantava pra caramba. Fala, pô, que que é isso, Fátima? Como é que você consegue? Aí ela pegou, cantou uma música que chamava Pelas Curvas do Seu Corpo. Bicho, uma música linda, bicho, que fazia a comparação da montanha com o seio da mulher e com os olhos como faróis, não sei o quê. Ela fez uma comparação como se o cara estivesse andando numa estrada e lembrando da mulher e ele imaginando as curvas do corpo da mulher. Olha que compositor. Você gravou? Gravei. E aí nós escolhemos umas quatro músicas e nesse disco daí a Fátima virou pra nós e falou assim, olha, eu tenho uma música aqui que eu já mostrei pra algumas pessoas, mas ninguém teve coragem de gravar ela porque... Mas eu acho essa música um sucesso porque o papo é meio diferente, não sei o quê. Aí ela cantou Dormir na Praça, bicho. Ah, pra vocês? Dormir na Praça. Daí o Hudson ouviu, eu ouvi assim e falei, ah, Fátima, não gostou dessa música não. Passou. Passou. Aí veio o Bruno e Marrone e gravou e explodiu. A música tem endereço certo também. E demorou também, né? Eles gravaram mais de uma vez até fazer sucesso. Isso, é. O Bruno também ralou pra caramba. Bastante, né? Ralaram pra caramba. Tem uma coisa que a gente passou rápido por cima aí que é a demora de vocês pra fazer sucesso. Muita gente para pelo caminho. Vocês até chegaram um momento, eu me lembro mesmo, não trabalhando com isso, que já tinha aquela impressão de, ah, não vai rolar. Não vai andar. Esses caras aí estão há muito tempo. lembro você muito no Raul Gil e muito no Marcelo Costa. Marcelo Costa veio aqui, falou de vocês, disse que aconteceu uma vez, acontecia algumas vezes, de alguns artistas chegarem pra cantar com os antigos e passarem na frente e falarem, eles eram melhores que os tradicionais. Aí eu falei, quem era? Falei, o Edson e o Hudson. É, o Marcelo, o Marcelo, a gente tem muitas histórias. Eu adoro o Marcelo, tenho muita consideração, muita gratidão por ele. Não só eu, como muitos artistas. E a gente se fala direto pelo WhatsApp e tal, eu mando umas mensagens, mensagens bíblicas pra ele e tal. Ele sempre gosta muito do... Ivan Saraiva, que eu mando pra ele, é um cara que eu gosto das mensagens dele. E eu adoro o Marcelo. E o Marcelo tem tanta história, a gente fazia as rodinhas lá, ia nós, o Durval e o Davi, ficava cantando lá com ele. E uma vez ele... Uma vez ele chegou em mim, porque é o seguinte, o meu network era o Marcelo Costa, bicho. Então, na época, eu não tinha ninguém pra fazer moral, era só o Marcelo Costa. Então, quando eu tinha interesse, por exemplo, um cara adondo uma lanchonete que eu queria tocar, e o cara... Falei, bicho, era acho que de terça ou de quarta o negócio na casa dele, né? Eu chamava todo mundo que eu conhecia pra levar na casa do Marcelo Costa. Falei, vou te apresentar o Marcelo Costa, bicho. E o Marcelo Costa sem saber de nada, né, bicho? Aí um dia eu cheguei lá sem zoeira nenhuma, cara. Eu cheguei com os quatro carros lotados de gente na casa dele. Naquela casa aqui que ele mora no Taquarau, já era essa? É, mala, bicho, eu tenho uma vergonha disso, cara. Aí eu cheguei lá, tadinho, daí ele chegou em mim e ele falou assim, o gato, ele falava assim, o gato, vem cá. Eu falei, fala, Marcelo, eu não posso conversar com você. Ele chamou no canto e falou, viu, quando você vinha aqui em casa, não tem problema você trazer quem você quiser, mas avisa antes pra eu fazer comida. Você aproveitava mesmo. Aproveitava, meu. O único contato. O único contato que eu tinha na época. O Marcelo é maravilhoso. Quando é que virou a realidade da dupla? Tem um momento ali que você fala, porra, passamos os seus caras na televisão que só iam na televisão mas não faziam sucesso e virou uma dupla famosa? Cara, a gente estourou em São Paulo, regionalmente. A gente dava até raiva que você ia 50 quilômetros pra frente de São Paulo e ninguém sabia da sua música. Mas em São Paulo a gente tava bem, né? Então a gente começou ali na Estância da Serra, Hollywood Project. A gente sempre tava... Mas a gente tava com o saco cheio, cara, porque não ia, sabe? Putz, a coisa não andava e virava um rolo e a gente ficava decepcionado. Aí, quando nós... Essa música tocou no rádio, daí na época... Nessa época os nossos empresários eram o Wagner Mendes com o Luiz. O Wagner, ele era diretor da Tupi FM e ele colocou a rádio em primeiro lugar. O Wagner sempre foi um cara sensacional de rádio. Foi uma rádio muito famosa, né? Depois mudou de nome e atrapalhou um pouco, mas teve uma força muito grande. Muito grande. Aí ele pegou e ele... Ele... Ele nos fez conhecidos em São Paulo e todos os lugares que pegavam a rádio. Então a gente deu um passo a mais. E a gente tá desanimado e... Porque... A pior coisa que tem, a pior fase do artista, Piunti, é quando ele tá... Aqui, ó. Ele não tá nem no meio, nem em cima e nem embaixo. Então aí você chega no cara da lanchonete, do bar, pra tocar, o cara acha caro o seu cachê porque ele não consegue pagar. Só que o cara da festa do Piunti também não te quer porque você não dá o resultado que ele quer. Então aí eu lembro que nós gravamos esse CD acústico, mas totalmente sem expectativa zera. Ah, o acústico não tava... Não era uma realidade nova já, não, é? Só mais uma tentativa. Não. Foi a última... Posso falar pra você? Nunca vou esquecer. Eu e o Hudson nós sentamos dentro do carro. Nunca vou esquecer disso. O Hudson falou assim, falou, Edson, se não der certo esse disco nosso, vamos tentar fazer alguma outra coisa, cara. A gente continua cantando, mas não vamos colocar como prioridade mais cantar, porque não vira, bicho. Nós estamos 22 anos tentando. 22 anos tentando. Aí eu olhei pra ele e falei, ah, você tem razão, cara. Você estava com 25, 26 de idade, vida inteira praticamente. Vida inteira, cara. Rapaz, aí eu falei, é isso aí. Daí fomos lá gravando o acústico. Quando eu gravei esse acústico, eu não me ouvi cantando, porque o fone, na época, ainda não tinha aquela tecnologia de fone que tem hoje. Meu fone tava horrível, monitorização tava uma porcaria. Nós fomos, meu, cantei por osmose, eu e o Hudson. Aí, Maluli, também uma, um produtor que mudou a nossa vida e a nossa história. A gente chegou no, no, no Maluli, no estúdio, era o estúdio, como é que era o nome daquele cara que tinha um estúdio lá na Vila Maria, famoso, até o Inimigos do HP foi dele. O cara famoso, bicho, esqueci o nome dele agora. Bom, enfim, ele, ele, chegamos lá, tava o caixote colocando um Ramond numa música. Na hora que nós, vocês querem ouvir? Nós não fomos na mixagem desse CD. Vocês deixaram? Cara, por isso que eu falo, nunca desista, cara, não desiste, não, às vezes tá do, a hora é aquela que você desistiu. Então, não pode desistir, a gente só tem que desistir. Quando a gente morrer, porque não tem como você fazer mais nada. Aí a gente entrou no estúdio, na hora que o Maluri colocou a primeira música, eu olhei pro outro, ele olhou pra mim e falou, Ued, mas tá bom isso aqui, bicho. E começou uma música e começou a arrepiar, arrepiar, arrepiar. Aí tem uma história, outra polêmica, tem uma outra história. Ele mostrou a música azul. Quando a gente gravou a música azul, o Guilherme Santiago já tinha, já havia gravado a música e a gente sabia que eles tinham gravado e tínhamos total consciência disso. O Uds, o Mainar, que era o presidente da Abril Music na época, ele falou assim, eu quero que vocês gravem essa música azul, só que eu quero que vocês gravem ela acústica. Que era uma versão, que eles tinham gravado. era uma versão do Cristian Castro. Aí o Uds falou assim, falou, o Mainar, e a gente com medo, tudo novo, de o cara ficar chateado com a gente e não sei o quê, aquela preocupação de perder a gravadora. Essa loucura que os artistas que estão começando, se fosse hoje eu agiria diferente, porque eu acho que não tem isso, né? Você tem que falar o que você sente, o que você acha, desde que você não ofenda a pessoa. O Uds falou, o Mainar, mas eu não queria gravar essa música, não. Vocês vão ter que gravar essa música. Não, mas o Guilherme Santiago gravou. Falou, não, 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 vocês vão gravar. Fala o seguinte, eu te dou a minha palavra que eu não vou trabalhar essa música. Falou pra nós. Fomos lá, gravamos. Fizemos uma versão acústica, que ficou comercialmente, não ficou melhor que a do Guilherme Santiago. É, mas já tinha mudado a geração um pouco, o range deles era mais dos antigos, E mais popzão, aí a gente fez aquela, o Uds foi lá, pegou o violão, fez um rézinho na escala de Fai, pram, 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 isso é comercial demais. Fomos lá, gravamos, esse, a gente ensaiou esse disco pra gravar, esse DVD pra gravar, durante um mês. A gente ensaiou ele, criou os arranjos, tudo na hora, meio Beatles, sabe? Chegava sem nada na cabeça, ia tendo a ideia, ia fazendo. E gravamos azul. Na hora que mostrou azul, o Uds falou assim, ó, só que azul, essa música, o Mainar falou que, não, a gente não vai trabalhar essa, vamos começar a trabalhar com outra. Aí o final da história, a gente já conhece, né? A música explodiu, né? Aí, não, na verdade o Mainar foi lá e trabalhou a música, e na época abriu, tava com dinheiro pra caramba, eles despejaram uma grana em cima da música, e aí foi a porta de entrada da música, tanto que na época, os meninos com razão, até ficaram chateados com a gente. Rolou um estresse? Uma vez o Hamilton viu nós no show de rádio lá, rapaz, ele só não me chamou de santo, o resto, falou, ele tava nervoso, né, por causa da situação, e eu, no lugar dele, eu acho que eu ficaria também, porque realmente parecia que a gente fez uma sacanagem, mas a nossa consciência é limpa com relação a isso. Vocês já falaram isso com o Guilherme Santiago? Falamos, falamos. Aí, depois você vê que tudo é um movimento de Deus, né, porque depois passou um tempo, o Guilherme Santiago também gravou uma música, não sei quem, que estourou, né? É, o negócio assim, quer dizer, a música tem o endereço certo, e legal que também fez história com eles a música azul, claro que com a gente ela acabou com... Rapaz, não aconteceu isso com nós agora, com a música Não Deixo Não? Foi, né, no Mano Walter e vocês foram ao mesmo tempo. Sabe quem tinha exclusividade da música? Sabe quem tinha a liberação e a exclusividade? A gente. E aí, vocês souberam levar uma boa? É chato, mas... Posso falar? Adoro a versão do Mano Walter, achei que ficou legal pra caramba, ele mandou bem... E é legal que em cada lugar conhecem com um, né? Você vai a algum lugar... E São Paulo tocou muito com você. Isso mudou, Pionte, hoje. Hoje você pode, eu posso chegar num show meu e colocar uma música do Bruno Marron, do Zé Neto Cristiano, do Jorge Matheus, do Gustavo, do Gustavo Lima, que, aliás, eu adoro o Gustavo, ele sabe disso, entendeu? Então, assim, não tem mais essa, cara, hoje acabou isso aí, não tem mais isso, entendeu? E eu tinha... Tenho uma curiosidade, vocês entraram no mercado fazendo sucesso num momento de mudança, tinha passado os anos 90, que era dos amigos e tudo, eles continuaram fazendo sucesso, mas começou a aparecer uma galera nova. Galera nova, o Rio Negro, que aparece no final dos anos 90, o Bruno Marroni e vocês. Basicamente, era essa trinca ali que, acho que até vi um show de vocês juntos em Barretos, que foi um negócio gigantesco e tal, logo no começo do sucesso de vocês. Sem dúvida, a dupla que mais tem uma característica marcante que o Hudson que pega pesado e você é um cara que canta muito alto. Foi alguma coisa pensada? Você acabou de falar que o acústico nem foi muito pensado, foi para fazer alguma coisa nova. Mas esse perfil de vocês pegou. Foi pensado ou depois que fez sucesso vocês tomaram mais confiança de fazer do nosso jeito? O Hudson vai tocar a guitarra dele dando-se se estiver pesado e eu vou cantar do meu jeito independentemente. Na verdade, tivemos os nossos momentos de exagero, tanto eu do meu lado quanto o Hudson dele. O Hudson hoje vai fazer um arranjo e ele fala o Edson, o que você acha? Ficou legal? Essa guitarra não está exagerada? Vai devagar. É, não sei o que, porque existe um limite. A gente deve muito... O Hudson sempre foi um instrumentista, ele toca violão desde os cinco, guitarra desde os doze anos, se apaixonou por rock and roll, que hoje é uma das minhas paixões também, eu adoro a velharia, CDC, Led Zeppelin. Porque você aguenta, né? Porque é difícil cantar essa galera. É que cantar no tom lá do Bom Scott, é meio complicado, né? Mais do Axe. Ainda mais raspando daquele jeito. É, mas assim, pra mim, quando eu escuto CDC, por exemplo, eu me emociono, sabe? Com tanta verdade musical que os caras têm, né? Então eu me inspiro muito nisso. E sou um apaixonado pela música sertaneja, adoro. O meu citãozinho chororó dos anos 70, os anos 90, e as músicas de hoje, rapaz, eu escuto tudo, direto, eu adoro. É, eu sei que você gostava muito do Zé Rico, né? Você falava muito dele. Adoro o Zé. Então assim, agora, é... Eu perdi um pouquinho o fio da miada. Aí a gente veio de maneira diferente. É. Teve um momento que a gente meio que... Exagerou? Exagerou um pouquinho, e tal, mas acabou que a gente fez pessoas que se inspiraram na gente. Isso, que eu queria chegar nisso. Você vê no universitário muita coisa de vocês? Ali? Porque é meio Bruno e Marrone acústico e o Edson e o Edson acústico. Ah, eu vejo, assim, com toda... Não, não tem problema falar porque eles vêm, né? Os artistas vêm. Mas assim, eu acho que o Edson e o Hudson, a gente foi um divisor de águas, até no sentido, quando fala de sertanejo universitário, eu acho que quando a gente vem com aquela onda de me bate e me xinga, me chama de bandido, com um jeito diferente de falar nas canções, eu acho que a gente fez a diferença, assim, e é o que eu te falei, eu adoro ver o Jorge Matheus e o Fernando Sorocaba, porque, pô, se você chegar no Matheusinho, ele vai falar, pô, eu gosto do Hudson, eu me inspirei no Hudson também, né? Fernando também, né? Fernando também. Fernando ia gravar, ia lá na casa do Hudson emprestar o amplo dele, pra tirar um som, olha o produtor, como o menino virou. Você, a gente, vocês sempre levaram tudo muito na brincadeira, vocês são muito bons de descontrair uma entrevista e tal, e isso acaba escondendo muitas vezes a origem muito humilde que vocês tiveram. Sempre que vocês falam do circo e do pai de vocês, vocês dão muita risada. Sim. Mas a gente sabe que a história foi muito triste, né? Vocês tiveram a infância muito difícil. Foi. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que o humor acaba escondendo um pouco, talvez seja até um, algo natural pra isso, mas foi muito complicado, né? Foi. Como é que eu nasci em circo década de 70? Você é, não é isso? É, eu nasci em 74, outro em 72, né? Rapaz, é... A vida no circo hoje é uma dificuldade. Imagina antes, a gente veio de circo teatro. O que que era o circo teatro? Os artistas, até os trapalhões iam fazer... Só o Didi que não ia. Mas assim, porque ele tinha outras coisas pra fazer e tal. Mas o resto ia todo mundo. Aí ia, Léo Crieto Robertinho, Zirizalo, Ziki Zeca, Chitãozinho Chororó. Você assistiu a turma toda? Cheguei a assistir. O Hudson, teve um dia que faltou o Menino da Porteira, quando faltava ele fazia o Menino da Porteira com o Sérgio Reis. Então assim, a gente viveu tudo isso. E como você falou, era uma vida muito difícil, né? Pra nós foi muito difícil, porque além da gente... Eu costumo dizer que quem morava numa barraca de circo como a gente morou, pô, se bobear era um pouquinho abaixo da linha da pobreza, né? Porque... Sim, você não tinha cama pra dormir, fogão pra cozinhar era um fogão que tinha duas bocas e uma não funcionava. Era uma vida muito difícil. Mas a gente passou muito aperto depois, né? Depois, nas nossas andanças por aí, aí o bicho pegou. Porque em São Paulo, por exemplo, quando a gente foi pra São Paulo... O circo ficava só num lugar ou vocês viajavam? Não, totalmente nômade. Tá, rodou bastante. Cada... cada... dois meses numa cidade. Cada dois meses numa cidade. Tanto que a gente parou com o circo lá em Goiás. foi quando a gente parou com o circo. Daí foi a época que a gente ficou em Goiânia. A gente ia pro ponto dos artistas. Aí tava lá o Zazá e Zezé. É muito louco isso. Você conheceu nessa época? E o Zezé sempre foi a mesma pessoa. Ele nunca mudou. O Zezé mesmo... Ele já tinha a opinião dele, ele já não se diminuía pra ninguém, já levantava o queixo e já falava eu sou eu. Assim, no bom sentido. Não de orgulho, de mitidez, nada disso. Ele sabia o que ele poderia ser e o que ele tinha capacidade de ser, né? E o Zazá era um cara todo elegante também, só que o Zazá já era um cara mais serião, assim. Ele tinha um cabelão e eu lembro... Sabe o que eu lembro, cara? Eu lembro de um relógio que o Zazá tinha que ele era transparente, dava pra ver todas as máquinas trabalhando dentro. Olha o que eu lembro. Você marcou. Marcou. Aí Leandro Leonardo tocando na pecuária de Goiânia, isso eu lembro. Teve uma vez lá que deu uma briga lá que o meu pai chegou lá e ele com tal de lasão pegou um bebo de porrada e chamaram a polícia lá e nós tudo molecada, né? Aí no que chamou a polícia veio a polícia lá e já começou a querer prender. Não, aqui ninguém me prende, não sei o que. E já prenderam o lasão e ficou meu pai querendo brigar com a polícia. Aí o cara pegou e falou, quem é esse violão aqui? Falou, é meu, não mexe no meu violão, bicho. O cara deu uma violonzada na cabeça dele. Seu pai? Entrou o violão dentro da cabeça dele, assim, aí no que o cara fez assim, puxou pra trás, ele deu um chute no revólver do policial e foi parar lá longe sem querer, né? Nossa, que... Aí levaram ele preso, levaram ele preso. Eu tenho uma letra de uma música que o Jô Soares enquadrou pra gente que tem o pneu da veraneio da polícia que passou em cima. Ô, louco. Sério? Ô, louco. Eu tenho, eu mandei enquadrar isso. Aí fomos embora, na época eram aquelas calçadas, assim, e na beira da calçada tinha a delegacia que ficava, o povo ficava preso ali, né, uma galera, né? Aí chegamos lá, daí entramos, falou, viu, já era de manhã, já, a gente, a noite inteira aquele rolo, e eu nem lembro quem ficou cuidando da gente, nós éramos crianças. Aí chegamos na porta da delegacia, falando pro delegado, falou, seu delegado, solta nosso pai. Falou, quem que é seu pai? É o beijinho. Falei, esse cara dá trabalho, meu, seu pai, eu vou falar pro cês. Não, mas solta, solta nosso pai, fica mexendo o saco, na época era mais assim, né? O delegado, traz essa praga desse beijinho pra cá, daqui a pouco sai meu pai, bicho, com o cabelo desse tamanho, da noite inteira, que ele ficou lá e o cabelo desse tamanho, com aquela cara de ressaca, igual o João Canabras, sabe? A camisa, um botão pra cá, outro pra lá, calça social, marrom, aí foi daí, passando, vamos embora, bicho, aí fomos embora, fomos seguindo ele, aí, mãe, e onde cês dormiram? Começou a perguntar, não, pai, nós ficamos lá, daí não sei o que, aí nós viemos aqui pra pedir pro delegado sortar o senhor e tal, aí já parou no boteco, na hora que parou no boteco, chegou um cara, um amigo dele que gostava de tomar umas lá, falou, e aí, beijinho, cê tá bom? Ficou, tô mais ou menos, rapaz, foi difícil minha noite, cara, teve um rolo lá com a polícia, eu já meti a mão na orelha de um cara lá, afogado, aí a polícia veio, já deu um salto mortal pra trás, e o cara veio me dar uma violonzada, bicho, eu dei uma cabeçada no violão, enquanto ele inverteu tudo, o cara puxou pra trás, já deu um flip-flap, já deu um chute no revólver do polícia, mas ele contava história pra caramba. Ele era uma figura, todo mundo que conheceu fala que era... Não, meu pai era maravilhoso, um puta de um palhaço de circo, né? E quando vocês estouraram, foi a vida dele? Foi a consagração pra ele? E eu pude fazer algumas coisas pro nosso pai, por exemplo, meu pai, ele era guarda noturno de um condomínio em Limeira, e... a gente já ia muito nos programas de televisão, Raul Gil, Marcelo Costa, então, o povo de Limeira lá achava que nós estávamos tudo ricos já, mal sabia que a gente estava numa draga danada. Aí, nesse condomínio que meu pai trabalhou como guarda, eu comprei uma casa pra ele lá, ele teve... sempre dei carros bons pra ele, eu e o Hudson, né? Primeira casa, antes do Hudson comprar uma casa pra ele, ele fez uma pro nosso pai e deu de presente. Ele faleceu não tem muito tempo, né? Acho que seis anos, seis anos, é. Seis anos, mais ou menos. Ah, eu lembro que saiu matéria, tudo, mas é bom que ele curtiu o sucesso de vocês. Curtiu, então a vida foi realmente muito sofrida, mas teve, sempre tinha um episódio engraçado no mês, sabe? É daí a história que você queria casar com a Xuxa, que me falaram. Que história é essa? Inclusive, eu vou no navio da Xuxa, rapaz, vai eu, minha mulher e minha filha. É. Porque, não, a Xuxa, eu acho que foi o amor platônico de muita gente, né? E foi minha também. Eu falava, quer saber, cara? Eu vou me vestir de, eu vou me transvestir de mendigo, só que nem precisava. Já era. Eu vou vestir uma roupa bem velha e não sei o que, vou fugir lá pro Rio de Janeiro pra ver se a Xuxa adota eu. Você falava isso pros outros? Paguei esse mico. Você foi? Não. Ah, bom, não, só falei. Mas eu falei. Você foi no programa da Xuxa alguma vez? Fomos, fomos. Ela sabe da história? Rapaz, eu não sei se eu contei isso pra ela, não. Contei? Contei. Contei pra ela. Tem, eu falei da sua voz no começo, você tem algum cuidado especial ou é meio que, é assim, pronto, você faz fono, exercício? Cara, pra ser sincero, eu não faço nada, piunte. A única coisa que, eu aprendi uma lição, eu até falo, eu, o artista, o cantor, ele não tem que se preocupar em cantar mais alto ou mais baixo do que ninguém. Pô, com respeito a sua tessitura vocal e vai pra cima, entendeu? Então, assim, eu perdi o medo de cantar, eu teve um período que eu ficava tão preocupado com a minha voz que na hora de cantar, eu ficava treinando antes, na hora de cantar, eu tava rouco. Aconteceu várias vezes. Você teve problema de falhar alguma época? Você fala, pô, passei um período... Na época que tá trocando de voz, né? Ah, tá. Não, mas eu digo depois de sucesso. Nunca fez show sem voz? Já. Já aconteceu algumas vezes de fazer show sem voz. Mas pelas cordas mesmo ou por que gripe essas coisas? Não, cordas vocais, porque você imagina, teve uma época que a gente fazia 40 shows por mês? Aí você... Não tem ser humano que aguente, né? A mesma coisa de exercício físico, se você jogar bola todo dia, uma hora você vai se ferrar, mas assim, eu tive um problema quando eu tive uma pneumonia, que eu fiquei um mês e meio em casa, teve que cancelar, sei lá, 40, 50 shows na época, e eu tossi muito, aí machucou um lado das cordas vocais, eu tive que fazer um exame que o cara enfia um tubo assim na sua boca, a câmera vai lá nas cordas vocais, falou, paralisou a corda de cá, tem que fazer um tratamento, eu fiz algum... Dá um nervoso ali. Ah, dá. Fiquei preocupado. Mas assim, nunca tive problema não, graças a Deus. Tem... Você vai saber, eu acho que vai saber responder, você tem algumas interpretações muito marcantes, assim. Eu tenho uma que, eu não sei se as pessoas conhecem essa música, que é uma que você gravou com o Gustavo Lima, que é a Super Homem. Você gravou duas vezes. Sim. Eu acho que eu gosto, mas é a primeira, não sei se eu estiver muito errado, mas eu acho que você canta demais ali, e como o Gustavo também gosta de subir, um sobe, outro sobe, outro sobe, ficou um... Pra quem não gosta de música muito alta, não é legal, mas eu acho que a interpretação é muito boa ali. Você tem alguma música que você fala, pô, o que eu cantei aqui é especial, assim, eu mandei bem demais aqui? Cara, teve um momento, Piu, muito feliz e muito triste, que dividiu os dois sentimentos com a mesma proporção. Feliz porque eu estava gravando uma música com meus ídolos que eu sempre quis gravar, que era o Chitãozinho Chororó, que é o Chitãozinho Chororó. E triste porque eu queria gravar com o Hudson, e na época eu estava sozinho. Você estava sozinho? Você cantou demais aquilo, né? Então, pra mim, essa interpretação com o Chitãozinho Chororó foi uma das... do Marco. Então, ali, eu extravazei a minha emoção. Não foi só cantar com o Chitãozinho Chororó e chegar nos agudos. Eu respeitei totalmente o Chororó, porque... Tanto que uma vez a gente foi fazer um show, aí sempre a gente cantava Se Deus Me Ouvisse, junto no show, né? E foi a música que você gravou com ele. Nós estamos em Chororó. Aí o Chororó... Eu fiquei muito feliz, tá? Não estou falando de maneira tranquila, nada de... Não estou criticando nada. O Chororó chegou em mim e falou assim... Falou, Edson, hoje nós vamos cantar Se Deus Me Ouvisse, sozinho, né? Falei, vai mesmo? Ele falou, vou. Ele falou, cara, a música cresceu demais. A música cresceu demais. Então, a gente sentiu que ela cresceu tanto que eu estava conversando com o Chitão, a gente decidiu voltar ela no nosso repertório como música-chave do show. Cara, mas aquilo me deixou tão feliz... E virou uma marca fortíssima do show, né? Você chegou a ver? Rapaz... Que ele fica quieto sozinho num canto ali e o final é animal, né? A música sempre foi um grande sucesso, mas essa gravação minha e com a minha participação nos 40 anos do Chitão em Chororó, a música voltou à tona. Então, assim, eles fizeram certinho. Se eu estivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa, porque a música virou... Uma música que já era um grande sucesso e potencializou para ser mais sucesso. De momentos emocionantes do show, sem dúvida, disparadamente maior ali, né? Do Chitão em Chororó. Agora, essa participação com o Gustavo Lima foi muito legal, porque antes disso eu fui num DVD teste que teve que você estava lá. Então, eu não lembro, mas é isso que eu estou falando que é a primeira versão, não é? Que não é nem um DVD, né? Mas acabou saindo o áudio... Depois veio o Inventor dos Amores que eu participei. Foi esse que eu participei? Ah, eu não sei. Foi, foi que eu... Não, foi o Inventor dos Amores. Com essa mesma música? Com essa música. Porque tem duas grações dela. Mas antes eu tinha participado de um, vamos dizer assim, um DVD cobaia que o Marquinhos fez na época. Isso. Então, é dessa versão que eu falo. Você tem essa versão? Tenho. Eu não conheço. Eu tenho no YouTube também. Sério? Tem, que fica... Oficial é muito boa, mas a primeira é muito boa porque vai um subindo no outro. O Gustavo gosta disso também. Ah, então eu vou ouvir, porque eu nunca ouvi não essa versão. Ah, eu acho que ouviu, pô. Não, posso ter ouvido, mas eu... É porque eu acho que o Marquinhos soltou naqueles promos que ele fazia, ele colocou e distribuiu. Então, por isso que eu conheço. E o Gustavo Lima, a primeira vez que eu vi ele, nunca vou esquecer, foi no aniversário do João Hélio, João Wellington, que é aquele empresário, amigo nosso lá de Minas Gerais. Contratante de show. Contratante de shows. E eu lembro, nunca vou esquecer disso. Chegou um... O Marquinhos da Aldeirmi, que chegou em mim e falou assim, Edson, tem um menino aí, rapaz. Eu não sei, eu vi uma coisa tão boa nesse cara, ele vai estourar. Chama Gustavo Lima. Eu falei, é? Aí, pô, toda hora você vem gente falar... Cantor novo, né? Um negócio desse pra você. Eu falei, é? Aí chegou um cara de mim assim, falou assim, Oi? Eu lembro que eu olhei pra trás, cara, ele ia ficar bravo de eu falar isso. Eu olhei pra trás, ele deu uma risada pra mim, aquela cara cheia de sorriso. O Gustavo é um menino maravilhoso, né? Eu costumo dizer que o Gustavo, hoje, ele tá longe do segundo lugar, né? O bicho chegou num ponto assim que... Impressionante. Além de tudo, ele é um puta de um empreendedor, né? Aí ele pegou e deu um sorriso assim, piunte, esse dente que tava preto, porque eu acho que era um canal. Sabe que é esse canal que você faz e fica preto? Eu falei assim, Ô, filho, tá bom? Ele falou assim, Ô, Edson, ele fala meio assim, né? Viu? Você não deixou cantar a música com você? Falei, Claro, rapaz, vamos cantar uma moda comigo lá. Você nem imaginava que ele cantava bem, né? Não. Aí ele falou assim, Ô, essa música nova do Jorge Matheus aí é minha. Eu não lembro. É uma música dele que fez sucesso com o Jorge Matheus. Aí essa outra, eu falei, É mesmo, cara? Bicho, na hora que eu olhei pro cara, eu falei, esse menino vai ser sucesso. Mas eu senti, sabe quanto você sente? Aí ele subiu no palco, cantamos. Depois daquilo, o Marquinhos ligou, na época, pro Wagner, pro Luiz. Falou assim, Viu, vocês vão fazer uma turnê no Mato Grosso do Sul, é isso, Beto? Não dá pro Gustavo ir com vocês no ônibus, pra ele fazer umas aberturas, pra eles entrar, ou entrar no meio do show com vocês cantando? Ali eu conheci o Gustavo. A gente ia... Ah, teve isso. Viajou com vocês? Não sabia. Viajou. A gente fez quantos shows? Uns cinco, seis shows? Foi quinze dias, né? Quinze dias com a gente. Aí a gente foi no ônibus, aí a gente... Eu ficava com ele o tempo todo no hotel, e ele era engraçado demais, porque ele falava assim, Edson, rapaz, sabe como é que eu gosto de compor? Eu começo a namorar uma menina. Na hora que eu me apaixono por ela, eu largo pra eu sofrer, pra eu compor. Ele falava isso. Aí um dia ele olhou um violão meu, que eu tinha um violão preto, da Tacamini de doze cordas, ele falou assim, Ei, Edson, esse violão é bonito demais. Ele não me pediu, cara. Gustavo, ele nunca fez isso. Eu falei, você gostou desse violão? Ele falou, eu gostei. Ele falou, é seu. Fudei pra ele. Ficou feliz pra caramba. Às vezes as pessoas não entendem o porquê que o Gustavo tem tanta essa consideração, e eu acho que... Porque vocês são muito próximos hoje, até hoje, né? Até hoje. Essa gratidão, cara, não tem preço, né, bicho? A gente pode até ter problemas, já teve momentos que... que eu fiquei chateado com ele, ele ficou chateado comigo, mas nunca a gente deixou. É como nós, né? A história é muito grande pra ficar... É, bicho, isso não machucou a nossa relação. E eu, cara, eu sempre acreditei nesse menino e acredito nele. Pra mim, o Gustavo, ele ainda vai alçar voos muito maiores ainda. Ele tá com 31, eu acho, só. É muito novo. E o bicho tá cagaita, hein? Tá, tá. E tá acertando tudo que solta. Eu não escrevo nada, eu não componho nada. A única música que eu tenho, minha, é com o Gustavo, que foi um dia que eu tava aqui, ele morava em Sorocaba, aqui na casa. Sei. Aí eu fui lá, e aí ele compõe 30 de uma vez. Faz uma, anotava, faz uma. Eu falei, vamos, ajuda aqui. Aí eu escrevi os negócios. Mentira, e ele gravou? Não, nem terminou, mas eu tenho esse áudio até hoje. Que legal, que legal. Eu falei, pô, tem uma composição. Que história legal. Eu acho que ele morou, eu acho que você até morou naquele condomínio, não foi? Foi. Foi lá que eu e o Bruno formamos a dupla Marcos e Beluti. Sim. Pra quem não sabe, teve uma turma que morou em Sorocaba, um condomínio famoso. Eu não sei se é Sorocaba ou Itu ali. Não, ali é mais Itu, né? Mais Itu, é. No quilômetro 84 da Castelo. E bastante gente passou por ali. Passou. E você e o Bruno moraram ali. Morão, a gente morava na casa do outro. Ele lá acordava ele. Conta essa história, porque é verdade. O povo acha que é zoeira. O Bruno uma vez, cara. Eu nunca vou esquecer disso. Você conseguiu tirar ele do sério, não tirou? Não, não. Eu tirar ele do sério? Ele que me tirou do sério. Uma vez, nós estávamos jogando tênis, né? E o Fê da Mãe jogava bem tênis. Eu perdia pra ele no tênis, direto, né? De vez em quando, quando eu ganhava, eu vibrava pra caramba. Nunca fui esportista, né? E aí, um dia, eu estava ganhando ele. Ele, pra me desequilibrar, eu falava assim, o Edson, você viu minha música na Cláudia Nova? Tocou cinco vezes mais que a sua. E na época, os dois, estava estourado. Ah, sim. Falei, e daí, Bruno? Você acha que eu ligo pra isso? E ele começava a me irritar, bicho. Falei, bicho, mas você viu? Pô, semanal, não sei o que, começou a zoar eu com a música. Eu comecei... E eu fiquei nervoso, não por causa dele tocar, dele ter tocado mais do que eu. Da implicância. Por causa da implicância, por causa do tênis, que ele estava conseguindo me desequilibrar. Rapaz, eu saí correndo a tarde desse homem com essa raquete, bicho. Você está brincando? Falei, vem cá, seu fé da mãe, eu vou dar um pau no seu. Mas a gente, eu e o Bruno, nós somos muito amigos, eu gosto muito dele, eu entendo o Bruno, cara. O Bruno, muita gente olha pra ele, tá? De vez em quando, toma uma, você fala besteira, né? Mas assim, eu conheço o Bruno, e o Bruno sempre foi assim, Ele nunca mudou. Eu lembro que lá no Marcelo Costa, lá atrás, ele entrava no camarim, ele começava a tocar violão e cantar, e não estava nem aí, o nego vinha falar, ele enxeria, do mesmo jeitinho, não mudou nada. Meu pai jogou tênis com ele uma vez também, mas meu pai é meio parecido com ele. Então foi, nem falaram depois mais também, nunca mais teve jogo depois. E nessa época, não é fácil. E nessa época, Pionti, ali saiu música boa, hein? É, então, você está falando do Marcos Ibellucci, a ideia de empresariador surgiu dali, né? Rapaz, nós temos um amigo em comum, que é o Amaury, um cara que eu adoro, que foi empresário. Muito bacana. O Amaury é um cara, a Márcia, os filhos dele, pessoas que moram no nosso coração. E um dia, a gente estava na casa do Bruno, e começamos a falar do Belute. O Bruno olhou para mim e falou assim, Edson, caramba, bicho, como é que pode um cara que nem o Belute, cantar daquele tanto, e não vai, bicho, e grava o negócio, e o que? Falei assim, é, e a mesma coisa acontece com o Marcos, acabou de, 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 com o, o Léo, o Léo. Falei, a mesma coisa aconteceu com o Léozinho, acabou de, 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 de desfazer uma dupla, que chamava Pedro Paulo e Fabiano, não, não, não esqueça, Pedro Paulo e Fabiano era outro, de um amigo meu de Campinas, junto com o Pedro Paulo. Ele falou assim, liga pro, pro Léo aí. Eu peguei, liguei pro Léo. Falei, o Léo, o que você tá fazendo? Não, Edson, eu tô aqui em casa. Falei, bicho, dá pra você vir aqui na casa do Bruno agora? Falei, louco, Edson, o que que eu vou fazer com vocês dois? Aí o cara levou um susto, na época a gente tava, não por isso, pelo respeito também, né? Ele falou, não, tô indo agora. O Bruno ligou pro Belute, ô Belute, vem aqui em casa, o Belute também, correu de costas, chegou lá, nós juntamos os dois. Aí o, o, eu e o Bruno, a gente falou assim, canta uma música. E é engraçado, se você ouviu o Marcos e Belute cantando, ele é meio que uma mistura do, do Edson e o Bruno e o Marrone, né? Sim, influência dos dois lados. Aí o, eles cantaram uma música, na hora que eu ouvi assim, o Bruno olhou pra mim, o Bruno é um cara sensível pra caramba. O Bruno, toda a música que ele canta, você pode olhar no braço dele, tá arrepiado. Ele canta com a alma. Aí o, o, o Bruno falou, tá formada a dupla, só que Léo e Belute não vai ficar legal não. Aí eu falei, ô bicho, por que que não coloca Marco, alguém falou, não lembro se fui eu, Marco e Belute. italianos dois. Não, muito italiano isso aí, daí monta um restaurante e vai fazer macarrão. Coloca Marcos e Belute, que dá uma amenizada e foi. Aí fizemos aquele primeiro DVD deles, que foi lindo, eu acho que aquele DVD é maravilhoso. O coquetel de lançamento deles foi num restaurante chamado Dom Pedro, em São Paulo, foi a primeira cobertura que eu fiz na vida. Você tá brincando? Eu não conhecia quase ninguém a assessora, eu não me lembro quem era na época. Ela me mandou uma mensagem e falou, você não quer conhecer, fazer a cobertura ali? Aí tava você, tava o Bruno, que é o Marco e Belute. Ali tinha até uma galera, eu tenho foto, o Salgadinho tava, eu sei que eu tenho foto deles. Isso, Na época o Amaury pegou tanto o Catinguelê. Ah, era isso? Por isso que ele tava lá. Quanto o Marcos e Belute, pra fazer o trabalho, né? O Amaury, eu acho que o Amaury foi uma base, muito forte pra Marcos e Belute. Tanto que eles falam muito bem. O Amaury não foi sacana, né, cara? É dos poucos ex-empresários que o artista fala bem, né? É, ele não foi sacana, o cara foi homem, ele é macho, o Amaury não precisa de nada, o Amaury é milionário. O acordo foi muito bem feito ali, tá tudo certo. Tá com cara inteligente. Tem uma história que você conta, eu não sei se ela é verdade, se ela é verdadeira, que é de você ter pagado pra entrar num show seu, pra cantar. É verdadeira. É verdadeira? É verdade isso? Ah, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, Olha lá, aquele rapazinho ali, eu vou te falar, viu? O Beto Gobo. O Beto, ele trabalha com a gente há 20 anos? 18. 18 anos. E sempre foi o nosso produtor, um cara que a gente sempre teve muito carinho por ele, e ele viveu partes engraçadas da nossa vida. Essa vez, eu fui fazer um show perto de Rio Claro, e aí eu tinha uma caravan, bicho, véia, e era numa festa de peão. Eu lembro que eu parei a caravan assim, eu falei, viu, eu sou o Edson, o cara falou, que Edson? Eu falei, do Edson e Hudson. Ele falou, mas que Hudson? Eu falei, putz, eu falei, não, eu vou cantar aí, moço. Ele falou, não, não, aqui ninguém entra. Ele falou, aqui ninguém entra, porque o organizador da festa falou pra que ninguém entrasse aqui. Aí eu peguei e falei, meu Deus, o que eu faço? E na época não tinha telefone que dava pra você ligar, não tinha essas coisas. Me libera aqui. Aí eu peguei e falei, putz, eu tinha acho que 10 reais na carteira, eu peguei e parei no estacionamento, ainda bem que não tinha ninguém no show. Aí eu peguei, peguei o flyer, assim, o papelzinho assim, com a minha foto, com a foto do Woods e tal, paguei, eu vou dar o ingresso aí pra mim, entrei, fui perto do Breit, deu um sinal pra Silvia, na época, e entrei por trás e fui cantar. Paguei pra me assistir. Aconteceu isso mesmo. E o show não foi bom? Foi, ó, uma bosta. Você teve, é verdade, que também cantou, aí não é tão engraçado, mas é a história, você cantou por cesta básica? Em troca? Cantamos, quando a gente veio pra Limeira, a gente cantava no Bar do Braz, aí a gente fazia um show pra ele, e em troca ele nos dava, não era cesta básica, que era um tipo caixa de cerveja, só que ela não tinha as repartições pra pôr a cerveja, né? Aí ele lotava com arroz, matou feijão, matou a nossa fome na época. Era necessário ali mesmo. E uma vez que a gente foi fazer um show em Cambuí, aí eu... tava um frio, bicho, um frio, que dava até medo de frio. Aí a gente chegou em Cambuí assim, tinha um... Olha, bem otimista, devia ter umas 10 pessoas na arquibancada. Nossa, que era depressão, né? Só que tava tão frio, mas tão frio, que só ficou um casalzinho assim, lá na ponta assim, um agarrado no outro, assim, ó. Aí o dono da festa falou assim, ó, cês querem cantar? Aí o Uts, por isso que eu falo, sempre quando um tava desanimado, o outro ia lá e levantava. Aí o Uts falou, Edson, vamos ensaiar. Vamos aproveitar que o som tá ligado, vamos ensaiar, bicho, vamos cantar. Falei, ó, vamos cantar então. Aí o cara soltou os boi na arena, então a arena ficou cheia de boi, né? Era pequenininho. Aí, né, cantava a música, terminava, bom, eu queria mandar um abraço pra aquela vaca que tá ali, pra aquele chifrudo ali, né, que fizemos show pros bois. Vocês ficaram se divertindo. E o casalzinho ficou até a última música, acabava a música, eles aplaudiam a nós. Vocês falaram com eles depois, não? Não falamos. Foi muito frio. Não falamos, eles devem ter ido embora, né? Mas eles ficaram da primeira, a última música, e toda a música eles nos aplaudiam. Eu esqueci de perguntar, tem uma história que corre, uma lenda urbana, que quando você era vizinho do Bruno, você entrava na casa dele, pulava na cama dele, é verdade. Fazia, eu acordava ele, uma vez ele marcou comigo de ir lá em casa, e eu tô lá, preparei uma mesa, porque toda noite era cachaça, né? Aí preparamos uma mesa assim, eu já mandei o menino preparar um churrasco lá, tal. Cadê o Bruno, bicho? Passa uma hora, o Bruno não chega, passa duas horas, o Bruno não chega. Peguei meu carro, fui lá, encontrei com a Mariana. Falou, Mariana, cadê o Bruno? Mariane. Falou, Mariana, cadê o Bruno? Ai, tá lá em cima, já tá dormindo, já. Cadê a dona Gleide? Tá ali, eu tava aqui esperando, não sei o quê. Subi ele dormindo, rapaz, eu tirei a coberta, falou, acorda seu filho de uma égua. Não, você prometeu que você ia lá em casa, você vai ter que ir agora. Eu fiz ele ir, ele foi. Ele foi? Funcionou. Eu e o Bruno, eu e o Bruno, a gente teve um momento, a gente, de muito apego, a gente ficou junto durante muito tempo juntos, entendeu? Então, aí a vida tomou outros caminhos, a gente se afastou, eu tenho um outro modo de vida hoje, eu não sou mais de beber pra caramba. É mais tranquilo. É, não que eu não beba, tá? Eu gosto de tomar uma cervejinha, de vez em quando um isquizinho, tá? Mas muito de leve, entendeu? Tem uma imagem, algumas imagens muito animais, assim, que são do show de Osasco, o DVD em Osasco, que, pelo menos o que tem, assim, registrado em DVD, é muito animal, assim, muito incrível o que acontece ali. Você tem alguns shows marcantes, que você fala, pô, aquele eu lembro de ver na época, ainda foi, nossa, virou esse tamanho o Edson Hudson. É. E era, não sei se era o Galera Coração ali, mas eu acho que tinha alguma música. A gente fez o Ao Vivo, né? Foi. O Galera Coração. Uma loucura, assim. Foi. Tinha, acho que 75 mil pagantes. Nossa, era... Fora quem não conseguiu entrar. Foi uma loucura. Porque eu lembro da época ter saído notícia, e o vídeo, assim, às vezes o pessoal mente, aí você olha o vídeo, é... Eu acho que o nosso DVD, ele ficou tão grandioso, que ele não perde a grandiosidade, né? Você olha hoje, você ainda continua vendo ele, ele muito grande, né? É... Mas assim, pô, a gente já fez muito... Uma vez na Granja do Torto, eu vi o... Acho que o... Rio Negro falando isso, aconteceu uma coisa semelhante com a gente. Na Granja do Torto, a gente tinha lá 120 mil pagantes, aí, e o Nexo estourando o grade pra entrar, uma loucura. Tem show ali na Granja do Torto? Tinha, né? Ah, tinha. Não sei se tem hoje mais, né? Na Granja do Torto e em Brasília, ali? Brasília, é. Tinha shows lá. E assim, aí, pô, Barretos, quando a gente foi... Quando a gente foi com o Bruno e Marrone... Puta, eu tava num... Deu muita gente, mas no outro ano que foi nós e o Rio Negro e Solimões, deu mais gente ainda. Você sabia disso? Não, eu acho que eu tava nos dois, porque eu fui todos esses anos seguidos. Eu lembro que a gente entrou assim, o Rio Negro, ele olhou pra mim, ele... O Rio Negro é um amigo querido também. O Rio Negro olhou e falou assim, Edson do Ciel, você imaginava que nós ia chegar aqui e ia ter todo esse monte de gente pra ver nós? Falei, jamais imaginei. Aí foi legal, aí teve... Sabe uns shows que a gente fez muito, que foi a energia assim, fantástica, toda vez que a gente vai lá, é muita energia, é na Estância da Serra, cara. É, e é bem sertanejão ali, dentro do ABC ali, mas bem sertanejão. nossa. E a gente veio de lá, né? A gente começou a estourar ali no ABC. Nós fomos uma dupla que saímos de São Paulo e fomos pro interior do Brasil, diferente das outras que saem do interior e vai pra São Paulo, né? E aí veio o Villa Country, também o Villa Country, a gente fez uns shows lá que, nossa, as três primeiras músicas, você nem dá nem pra ouvir o povo gritando, aquela loucura toda. É gostoso, né, cara? Não, é demais, né? É demais. E é ruim ficar muito tempo sem assim, né? Eu tô sentindo falta, esse dia a gente foi fazer um show pra 50 mesas. Foi ali na churrascada? Na churrascada. Foi um show acústico. O bicho, na hora que eu ouvi um aplauso, eu quase chorei de emoção. Das pessoas aplaudindo. Putz, a gente, é a nossa adrenalina, a nossa gasolina, né, cara? E a gente falou de vozes, você falou de algumas referências. Eu queria perguntar pro primeira voz, que é tão elogiado, tanta gente gosta. Qual é o, se você já cantou junto, quem é o grande primeira voz que você conheceu, assim, que você pôde ouvir de perto falar, pô, isso aqui é demais, cara. É muito acima. É uma pergunta difícil, hein, cara? Cara, é difícil, hein? Eu acho que cada primeira voz tem a sua, assim, quando você fala do chororó, você não precisa nem ficar inventando muita história pra falar do chororó. Chororó é o chororó. Ele canta pra caramba. Matéria de afinação, tudo, interpretação. Eu, eu gosto muito do chororó cantando com o Chitão. Agora, o Bruno é um animal, até, cara. O Bruno é um animal. O Bruno, pra mim... Você viu muito ele cantando de frente, assim, né? Vejo. O Bruno, ele canta demais, cara. Ele é... Pra mim, assim, é... Quais as vozes que você fala assim, tem potência, tem afinação, tem volume. Quando quer amaciar, amacia. Quando quer rasgar, rasga. Quando quer segurar, segura. Agora, a única observação que eu faço é que, conforme vai passando o tempo, nós artistas, a gente vai pegando manias, né? E são essas manias que às vezes atrapalham a gente, né? Até mania no jeito de cantar. Esses dias eu recebi uma crítica no meu Instagram que a menina que fez a crítica ela foi muito grossa, ela usou palavras de baixo calão nojentas, entendeu? Pra ofender. É, assim, eu só achei ruim essa parte, né? Mas, assim, eu tava... Eu tenho um lance no meu Instagram, inclusive, quem quiser seguir, siga eu lá que é Edson Sertanejo. É facinho. Aí, eu sempre dou uma dica dica caipira. Então, a minha dica é justamente pra que os artistas que estão começando cantem dentro da sua... do seu registro vocal. Ah, acho que eu vi isso, é. Pra ele não se preocupar em cantar alto, não sei o quê. Daí a menina falou, você... Eu não tenho nem coragem de falar o que ela falou que é nojento. Você falar um palavrão, um palavrão, assim, tudo bem, mas, assim, tem coisa que não dá nem pra falar. Aí ela falou assim, é, porque você falou besteira, eu confesso que eu não consigo mais ouvir sua voz. Ela escreveu do jeito. Cara, e é fogo porque você recebe um milhão de elogios, você recebe uma crítica, é ruim, né? Aquilo eu fiquei chateado, falei, caramba, mas deixa eu entender, talvez é alguma coisa que eu tô fazendo. Então, como eu tive um momento difícil, porque daí o que que pega? junto com a minha situação que eu vivi, com os sofrimentos, com a separação na época da dupla, com tudo que aconteceu, você tentar recuperar, veio a falta de grana. e a pior coisa que tem é você ser famoso, reconhecido, todo mundo achar que você tem uma grana e você não tem grana. Então, pra mim, essa foi uma parte, o cara fala assim, ah, Edson, bicho, você acostuma a andar numa, numa, num carro de luxo, você pode até diminuir aquele carro de luxo, mas se você passar por uma moto, você vai estranhar. Então, eu tive que dar um monte de passo pra trás. Isso foi o mais difícil? Foi. E isso mexeu com a minha, com o meu jeito de cantar. É mesmo? Teve uma época que eu tava muito, você usou uma palavra que eu achei interessante, muito agressivo. Então, eu começava a música, na, 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 um exemplo, fazendo uma melodia aqui que eu nunca cantei. Na, 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 eu não começava assim, eu já, na, eu já queria, entendeu? Então, eu analisei e falei, caramba, de repente, o que essa moça tá fazendo, tá falando, é isso, entendeu? Então, até as críticas, a gente tem que tentar tirar alguma coisa boa disso. É, que bom, que bom que tá tudo bem, eu esqueci de falar, que a minha música favorita, eu falei da, da, nasci pra te amar demais, que é daquele disco, mas a minha favorita do Edson Hudson é Volta, eu ouvi essa música, você tá brincando, 500 vezes. Essa música é do Bruno. É do Bruno? É do Bruno. Porque o refrão é bom, mas eu acho a melodia da primeira parte muito triste, eu gosto dessas melodias tristes. E você vê que, em cima disso que a gente tá falando, essa música começa justamente assim, cadê aquele olhar, cadê o doce, aí no refrão você rasga, né? Aí eu, até mais uma coisa, a primeira notícia que eu dei na minha vida foi do lançamento de fala, que eu acho que era final de 2007, vou até chutar que era meio 13 de outubro, ou 9 de outubro de 2007, foi a primeira vez que eu escrevi um texto, dando uma notícia. Hoje eu entendi mais ainda porque que você fez aquele texto quando a gente se separou. É, porque eu... Você é fã nosso pra caramba. Agora, bicho, os caras vão largar agora, justo que o negócio tá explodindo. Você sabe, quando você fazia o Bem Sertanejo lá no Fantástico, eu fiquei com ciúme de você, né? Não, mas a gente... Porque não é fã uma única dúvida que não fomos. Não, mas vai acabar indo, vai ter mais. Mas o problema é que elas, se coloca, tem que falar do negócio, das polêmicas, é, daí fica pior, né? É porque fica... Mas você sabe, cara, que eu tenho muita gratidão ao Fantástico, porque eu acho que... É, vocês fizeram um especial, né? Não, na história do Fantástico, eu não tinha visto isso ainda, não. Nós fomos três domingos consecutivos. Ah, foi? Foi. Nós fomos... Teve um acompanhamento, você lembra disso? Teve um acompanhamento lá, da saída do Hudson, teve toda a volta dele pra casa num outro episódio, e no final a gente foi lá ao vivo. Ah, é verdade. Pra fazer o musical. Eles foram meio positivos com vocês? Foi, foi muito. A gente fica batendo... Muito positivo. Acolheu, né? Acolheu e respeitou a dor, porque isso é muito sério, tem muitas famílias que passam por isso, e nem todo mundo consegue sair. Não tem condição, ou qualquer coisa assim? e não é só condição, porque isso aí é muito... Primeiro lugar, Deus, fé, e atitude de fé, né? Porque sem fé é impossível você agradar a Deus, não tem como. Entendeu? Então, assim, meu irmão, ele foi um guerreiro, ele foi um lutador, e ele merece, sabe? Esse brilho que ele tá tendo, essa coisa toda, e graças a Deus que eu tenho meu irmão. Graças a Deus. Senão eu tava... Eu tava fudido. E é muito bom que na... Quando vocês voltaram, eu tava no UOL, e eu fiz uma matéria com vocês no Retorno, um estúdio ali em Nimeira. Foi. Eu tava até tentando lembrar, isso era o estúdio do Hudson que eu fiz. Era o estúdio do Hudson. Era aquele do Hudson. A gente, hoje a gente, a gente, todos os nossos discos, o disco é antigo, né? Mas não deixa de ser redondo. Sim. Todos os nossos CDs que a gente vai lançar, na, na... A gente grava tudo lá hoje no estúdio do Hudson. A gente encontrou o som que a gente gosta lá, temos os técnicos que a gente curte, os músicos, e a gente grava tudo lá. Pô, muito bom. Eu queria te agradecer de ter vindo aqui. Eu tô falando pra trazer o Hudson também, então eu guardei uma parte da história pra ele. Boa. Que é uma coisa muito... Ele deve ter muita história à parte, principalmente pra falar de influência musical, que ele tem uma cultura um pouco... Cara, eu só vou te adiantar uma coisa. Eu acredito que o nosso papo foi um papo que... que edificou a vida de muitas pessoas, porque aqui a gente conta história de vida. Você é um cara sensacional. É o que eu tava falando, quem tem seriedade no trabalho, talento, é gostoso ver um amigo chegar onde você chegou e saber onde você vai chegar ainda, mas você vai se surpreender e o papo com o Hudson vai ser muito mais legal do que comigo. Marca o que eu tô te falando. É mesmo. Marca o que eu tô te falando. Eu tava pensando, porque o Edson todo mundo entrevista, né? O primeiro avó sempre fala mais, né? E o Hudson não é um cara de tanta entrevista. Eu tenho um pouco de curiosidade de saber. Entrevistei ali uma vez mesmo, você sempre falou mais, né? Cara, você vai ver. Depois você vai me contar. Se não for uma das cinco melhores entrevistas que teve aqui até hoje, eu mudo o meu nome. Ah, muito bom. Tomara. A sua também vai estar entre elas ali, com certeza. O importante é estar aqui com você, meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Deus te abençoe. Vamos pegar aqui. Agora pode. Valeu. Tomei vacina!